Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal em que a gente vai trazer mais um tutorial pra vocês no PES 2017, galera. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um tutorial muito interessante, é muito simples de se fazer, qualquer um vai conseguir fazer, mas também é muito útil, cara. Vou mostrar pra vocês como fazer o corta-luz no PES 2017 e também como fazer o domínio falso no PES 2017. São duas técnicas muito simples, mas que realmente fazem muita diferença. Vocês vão ver em alguns momentos aí como usar e aonde deve ser usado esse tipo de drible, né? Onde vai ser mais eficaz pra você. Vamos começar pelo corta-luz, pessoal. Pra quem não sabe, o corta-luz é aquele movimento em que o jogador finge que vai dominar e ele, de repente, abre as pernas e deixa a bola passar por entre as suas pernas pra poder deixar alguém que vem mais bem posicionado de trás fazer a jogada. Como fazer o corta-luz no PES 2017? Muito simples. Basicamente, você só vai soltar todos os botões e apertar R1. Só vai apertar R1. Na hora que você vai receber o passe, aperta o R1 que o jogador automaticamente vai deixar a bola passar entre as pernas dele. Se você estiver jogando no Xbox, basta você apertar o RB, no caso. Aí, quando você aperta o RB, o jogador vai abrir as pernas também e deixar a bola passar. Essa jogada é muito útil em lances em que você precisa abrir espaço na defesa adversária, como vocês estão vendo aí. O cara abre as pernas, a bola passa entre as pernas dele, engana o marcador, sobra atrás e o cara chega fazendo o gol. A outra jogada que eu vou ensinar pra vocês, como eu falei, pessoal, é o falso domínio. Como assim falso domínio, Oziel? É uma jogada em que o jogador aparentemente vai dominar a bola, mas ao invés dele fazer igual no corta-luz, que ele abre as pernas e deixa o jogador que está chegando pegar, ele abre as pernas e já acompanha a bola na velocidade. Ou seja, você vai ganhar tempo, ao invés de dominar a bola, se virar e correr, você simplesmente vai já se virar e continuar correndo na direção da bola. Você vai aproveitar a velocidade da bola pra poder fazer essa jogada. É uma jogada muito útil em casos de contra-ataque rápido, em que o seu jogador está de costas pra defesa. Caso aconteça uma situação de contra-ataque e seu jogador está sozinho, porém está de costas para o gol, recebe a bola no contra-ataque, você vai fazer essa jogada que ele já vai automaticamente abrir as pernas, a bola vai passar e ele já vai se virando pra acompanhar a velocidade da bola e depois você pega e coloca ela pra correr, né, cara? Então vamos aos botões, pessoal, pra vocês fazerem esse tipo de jogada. É um pouquinho diferente. Primeiramente, você tem que dar um passe com uma certa velocidade pra bola conseguir passar debaixo das suas pernas e continuar correndo pra você já pegar aí a velocidade, o vácuo, né, digamos assim. E, segundo, quando a bola estiver chegando próximo ao jogador, vocês vão pressionar R1 e L1, no caso do Playstation, juntos, bem rápido, pressiona e segura um pouco. Perto ali um R1, ele vai abrir as pernas e já vai se virar na direção da bola e depois disso você vai correr na direção da bola, ok, pessoal? Já segurando o R1 pra ele, assim que abrir as pernas com a bola passar, ele já disparar pra correr com ela. No caso do Xbox, aí você vai pressionar o LB e RB juntos, ok? Todos juntos e segurando, beleza, pessoal? Nos dois casos é o mesmo procedimento. Aperta os dois botões e segura. E aí depois você já corre na direção da bola e aperta o botão de velocidade. Tô vendo aí um exemplo disso, em que eu usei no mesmo lance a técnica sem usar o falso domínio. Vocês veem que o Ozil, ele perde um pouco de tempo. Depois eu faço de novo usando só o R1, em que o jogador, ele já se vira logo, mas ele chega a dominar a bola, ele chega a posicionar a bola. Vocês veem que ele também perde um certo tempo. E aí depois eu faço a mesma jogada usando o falso domínio. Vejam como o marcador dele fica meio confuso e ele já consegue colocar a bola na frente chegando chutando, cara. É muito útil em lance como esses. Então, pessoal, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se esse tutorial foi legal pra vocês, ou se vocês já sabiam fazer, mas acharam que ficou legal, porque eu ensinei algumas técnicas de onde você usar, qual o momento certo e tudo mais, deixa aquele gostei, porque ajuda demais na divulgação e no reconhecimento aqui do nosso trabalho. E vai nos apoiar pra que a gente faça mais vídeos desse tipo aí, de tutoriais pra vocês. Mais uma vez eu lembro, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Inclusive outros vídeos de tutoriais, já tem até alguns no canal, dá uma olhadinha se você ainda não viu, beleza? E deixa aí nos comentários quais são os outros tutoriais que vocês querem ver, cara. O que é que você tá querendo que eu ensine aqui pra vocês. Deixa aí que se eu souber, eu ajudo vocês, beleza? Segue a gente nas redes sociais, até a próxima. Um forte abraço pra todos vocês, tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau!